Bom, estamos aqui então pessoal no Diamond District em Nova York, na rua 47, fica entre a 6, avenida 6 e a 7 e realmente aqui é o polo para comprar diamante, comprar joias, 90% de todos os diamantes e joias que entram nos Estados Unidos passam por aqui, acho que é mais de 3 mil lojas total nessas ruas, todo esse complexo aqui é realmente impressionante, mas além de joias também tem muito relógio, tem muitos relógios no Grey Market, várias peças com diamantes, então tem um pouco de tudo, mas aqui é um bom local para dar uma pesquisada e uma olhada no que tem disponível no mercado. Bom, hoje está um pouco mais tranquilo porque hoje é domingo de manhã, a gente veio outro dia, mas estava muito cheio e pessoal, eu tinha perguntado para gravar e a maioria das lojas não querem que você grave, tire fotos, nada dentro da loja, não querem que você fique exibindo, mostrando aí as coisas no vídeo, então o pessoal tem um controle, então nem deu para gravar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas sim, a preluminância do Rolex é realmente impressionante, né? O que mostra a força, a potência e a demanda que tem por esse relógio, né? Estamos vendo algumas das peças aí e muitas lojas pessoal, realmente é impressionante a quantidade de lojas, de joias. Nossa, meu, cada vitrine devia ter milhões de dólares em exibição, sério, não estou exagerando, é muito dinheiro, é muitos relógios, muitos diamantes, pulseiras, brincos, todo tipo de acessórios, tanto para homem como para mulher. Muitas peças aí, o GMT, o Yachtmaster, o Submariner, o Hoax, o Oyster Date, o Day Date, tem de tudo. Realmente mostrando a força que a Rolex tem. E em contrapartida aos problemas que tem no mercado secundário, né? A gente está vendo agora uns Audemars Piguet também, Royal Oak. Interessante ver essa diversidade, né, meu? Porque nenhuma loja, nenhum authorized dealer vai ter o que essas lojas têm. Então, acho que como esses lojas terminam aí, é um caminho que eu vou procurar, mas procurar entender, porque é impressionante como eles conseguem ter acesso a peças novas de qualquer ano também, tem um pouco de tudo. Tem um Tiffany aí também na tela. Bem, pessoal, acho que uma das coisas que todo mundo pergunta, né, cara, é comprar relógio aqui na rua, comprar relógios no Grey Market, é confiável ou não é confiável? Pelo menos no Diamond District, acho que o que é interessante é que aqui são as famílias que estão operando nessa rua, as lojas passaram de gerações e gerações na família. Família judia, famílias árabes, famílias do mundo inteiro, muitos imigrantes que vieram para os Estados Unidos, né, e se erradicaram aqui nesse comércio. E eles mesmos se policiam, eles mesmos não vão permitir que alguma, algum... Alguém que talvez acabou de chegar, ou alguém que talvez queira se aproveitar demais e começa a vender relógio falso, ou... Vamos tentar realmente controlar esse mercado para não prejudicar a integridade e a reputação que o Diamond District tem no mundo da relogioaria, joalheria e realmente ser, né, realmente um polo de comércio é importantíssimo no mundo. Então, é aquela coisa, né, pessoal, assim... É confiável? Puta, não, não é. Acho que isso... Para ser confiável, 100%, você tem que comprar no authorized dealer. Qualquer peça no Green Market, mesmo que seja aqui no Diamond District, é complicado. Mas aqui, eu acredito que existem outros fatores que fazem com que você possa vir e comprar a peça com um pouco mais de segurança do que algum outro site, algum outro lugar. Então, se você está procurando variedade, eu acho que o Diamond District não oferece muito, porque realmente focado em algumas peças, Rolex, Audemars Piguet, Cartier e algumas outras grandes marcas, né, então se você está procurando um Rolex, no Green Market, com certeza um dos melhores lugares. Mas tem essa loja aqui, pessoal, realmente que eu fiquei impressionado com a diversidade de marcas, com a diversidade de modelos que tinha, realmente peças vintage, peças modernas também, e lá dentro, dentro dessa loja, meu, tem muito relógio. Os valores aí dessa loja, eram um pouco mais acessíveis, né, que começavam a partir de 2.500 dólares, para alguma amiga, um Cartier, Rolex estava mais ou menos já a partir dos 4.000 dólares, 4.000 dólares, desculpa, você consegue um, em Tudors também, a gente está vendo, Patek Philippe. Bem, para relógio usado, então, pessoal, realmente, Diamond District tem uma das melhores ruas, um dos melhores lugares que você pode visitar. Mas se você está procurando alguma boutique específica, authorized dealers, relógios novos, últimos modelos, e aquele atendimento, né, que... Então, Rolex não, porque a Rolex está complicada hoje em dia, mas alguma outra marca, a Blancpain, Berguet, a 5ª avenida. A 5ª avenida tem, realmente, uma das avenidas mais famosas do mundo, e nessa avenida estão todas as marcas também. É impressionante a quantidade de authorized dealers que tem uma ao lado da outra, para passear, para entrar, para tirar foto, para provar os relógios, realmente recomendo, vale muito a pena o passeio, para ter um acercamento com as marcas, que às vezes aqui no Brasil é um pouco mais difícil, então, 5ª avenida, para relógios novos, e 2nd hand, Grey Market, aquele Rolex específico que você está procurando, com certeza, o Diamond District, mas eu vou deixar agora aqui, pessoal, algumas imagens, então, da 5ª avenida, realmente foi um passeio sensacional, eu e minha mulher, a gente aproveitou muito, eu queria ter gravado um pouquinho mais, mais, mas talvez, na próxima vez, eu grave. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, vou deixar com as imagens, obrigado, pessoal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho